Me larga, pai! Será que eu vou conseguir alcançar esse seu coraçãozinho cruel e encardido, Dóris? Eu não estou brincando! Eu também não estou brincando! Grita! Grita! Grita, grita, Dóris! Chora! Chora porque os teus avós choraram até hoje por tua causa! Amém! Quem é que você pensa que é pra maltratar duas pessoas que até hoje só te deram amor e carinho? Onde é que você esquece o teu coração, Dóris? Cada vez que você volta pra tua casa, lá no hotel, com a tua amiga em cima? É lá! É lá que você esquece o amor que você tem pela tua família! A tua paciência, a tua generosidade, a tua gratidão pelos teus pais! Você ri pros amigos, Dóris, ri pro namorado, ri pros vizinhos, ri pras pessoas mais estranhas! E aqui dentro, você fecha a tua cara como se a tua família fosse o quê? Um traste! Nós somos um traste! Responde! Ai, para! Para, pelo amor de Deus! Para! Para! Amém! Amém! É para que você sabe falar agora, não é? É isso que você sabe falar agora, para! Onde é que tá a tua intolerância? Aonde está a tua agressividade, Dóris? A tua crueldade? Tudo isso que você devia deixar fora dessa casa quando você põe os pés aqui dentro? Não, para! Eu choro! Eu só quero fazer mais nada, para! Quebra tudo! Quebra tudo! Destrói o teu quarto, destrói a tua família! Você quer matar teu pai, quer matar tua mãe, quer matar teus avós, teu irmão, quer matar a família inteira! Quero! Era melhor vocês morrerem! Quero que todo mundo morra! Me deixe em paz! Tá? Eu não fecho a hora de ir embora daqui! Vem cá, milagre de vocês! Então vai, Dóris! Vai, minha filha! Vai! Sai dessa casa! Vai ver quanto custa te sustentar sozinha! Volta para aquele hotel para tua amiga Estela! Quem sabe ela não te adota! E aí nós é que vamos conseguir viver em paz nessa casa! Nunca vou te perdoar! Nem que eu viva cem anos na minha vida! Você não tem que me perdoar! Você tem que me pedir perdão por mais de cem anos, Dóris! Aí, eu não sei se eu vou te perdoar! E quando você tiver os teus filhos, Dóris! Seja enérgica com eles! Não faça como eu, que sempre fui mole com você! Seja enérgica, seja dura! Não tenha medo de castigá-los! Para que quando eles cresçam, eles não me tratem mal! A mim e a sua mãe, como você tem tratado mal o meu pai e a minha mãe! A mim e a sua mãe, como você tem tratado mal o meu pai e a minha mãe! Eu só estou aqui, não me chora se der tempo, nós nos esquecemos! Vamos pretendemos que nunca nos esquecemos! Por que não nos esquecemos? Eu devia falar dentro com a minha filha. Fran, o que eu estou fazendo aqui? O jogo acabou de entrar, Silvio. Deixa que eles fiquem assosos um pouco. Ela precisa dele neste momento. O que será que vai acontecer, hein? A Marina vai sofrer, Fran. A Marina vai sofrer duas vezes. O que segurava esse casamento era esse bebê. Agora esse casamento não vai resistir, a Marina vai sofrer. Quem sabe você não está enganada, Silvio. Quem sabe esse amor seja muito mais forte do que você imagina. Você não concorda comigo? Não, eu acho que esse casamento tem chance de dar certo. Não consigo acreditar nisso, não consigo. Eu conheço o Diogo, parece que eu estou até vendo o que vai acontecer. Você não acredita que ele possa amar nossa filha de verdade? Que eles possam viver com uma história de amor, Silvio? Com todos os erros, com todos os acertos de um casal qualquer. Você não acha isso possível? Mais erros que acertos, não é, Fran? Mais sofrimento que felicidade. Mais dor que prazer. É isso? Você acha que vale a pena a vida assim? O que você acha? Eu vou avisar o Rafael e a Lorena que eles precisam saber. Alô, Leila? É a Franny, por favor, me liga com o Rafael. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Meu amor. Por que a gente perde o filho de homem? Por que? O filho desejado, querido, é tão injusto. A vida é assim, meu amor. Existem coisas difíceis. Nem sempre justas. E aí a gente tem a opção de pegar essas coisas difíceis e fazer da vida melhor ou pior. A gente vai segurar a Samana, minha irmã. Eu tô com você. Tá. A gente vai segurar a Samana. Di. Eu vou poder ter mais filho, meu amor. Quantos a gente quiser. E assim que daí a gente vai começar a praticar. De manhã, de tarde, de noite. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Você não vai me deixar? Não, não fala assim, meu amor. Eu tô aqui com você, meu amor. Não fala assim, meu amor. Eu te amo tanto. Eu também te adoro. Eu também te amo. Amém. Os seus tios estiveram aqui. Eles estão muito preocupados. Aliás, nós todos estamos muito apreensivos. Mas, graças a Deus, está tudo bem com a Marina. A Luciana foi namorada do Diogo, o marido da minha sobrinha, durante muito tempo. É, namoro de primo, coisa de adolescente. Eu falei com ela. Ela está arrasada, né? Mas ela vai superar logo. É o que todos nós esperamos que aconteça. Bem, eu vou indo que eu tenho uma reunião agora. Mas mais tarde eu estou pretendendo sair para tomar alguma coisa. O que você acha, César? Você anda animado ultimamente. A gente faz o que pode. Então? Pode ser. Eu tenho que vir um paciente, mas vou acabar cedo. Você também, Luciana. Se quiser ir, sinta-se convidada. Ah, adoraria, doutor Onofre, mas ainda estou de plantão hoje. Ah, com licença. Eu ia dizer o mesmo, fazer o mesmo convite. Se você quiser nos acompanhar, beber algo conosco, seria um prazer. Mas você está no seu plantão, né? É. Hoje, pelo menos, não vai dar mesmo. Tá bom. Fica para outra ocasião, né? Bom, deixa eu ver a paciente da cervical. E depois, por favor, você leve os exames do pós-operatório para a minha sala, para eu dar uma examinada com mais calma. Convidou você para um drink. Não estou acreditando nisso, Lu. Não, na verdade, quem me convidou foi o doutor Onofre, mas aí ele falou, né? Eu ia dizer o mesmo, fazer o mesmo convite. Se quisesse nos acompanhar, seria um prazer. Mas você está de plantão, imagina. Você. Eu? É. Ah, não disse nada, né? O que eu ia dizer? Como? Que você adoraria tomar um drink com ele num outro dia, quando você não estivesse de plantão. Ah, Tereza, eu não ia dizer isso, vai. Por que não? Foi ele que abriu a brecha? Tereza, enfia uma coisa na sua cabeça. Ele é meu chefe. Estou substituindo a Laura. Acabei de entrar para essa equipe. Você acha o quê? Que eu vou me jogar em cima dele? Depois ele me convidou por educação. Ah, educação, hein? Foi direto, você que não entendeu. Quer dizer, entendeu sim. Pô, Lu, o cara te chamou para sair porque está interessado em você. Eu não disse. Ai, Tereza, eu estou tão cansada. Eu não vou ficar jogando conversa fora com você, não, tá? Ainda tenho muito trabalho pela frente antes de terminar esse plantão. Tchau. Tchau. Examinei o paciente do 302, está tudo bem com ele. Depois eu gostaria que você desse uma olhada na minha avaliação, tá? Bom, paciente internado no CTI com hemorragia cerebral está bem melhor. Você pediu para repetir a tomografia? Sim, pedi sim. Ótimo. Checamos os resultados depois? Está bem, doutor. E como foi o plantão? Bom, não foi dos piores. Bom, ainda nem acabou, né? Com licença, doutor César. A reunião com o doutor Onofre e com o doutor Alfredo foi adiada para o final da tarde. O doutor Onofre acabou de cancelar. Ele mandou entregar esse material aqui para o senhor. Tá bem, obrigado, Cecília. Com licença. Bom, eu tenho um tempo sobrando. Se você não estiver muito cansada, podemos comer alguma coisa e ir até um restaurante. O que você acha? Almoçar agora? Qual é o problema? Não, não tem problema nenhum. É que... Bom, eu não terminei nem meu plantão ainda hoje. Eu costumo sair direto para casa, dormir, sem ter hora para acordar. Você não quer aceitar o meu convite por alguma razão? Não, de maneira alguma. Doutor César Andrade de Mello comparecer urgente na sala da tomografia. A menina que perdeu o bebê já teve alta? Foi para casa cedo, doutor. Então está combinado. Almoçamos ainda esta semana. Não sei se foi a canção de amor que entrou no ar. É ele, Ivone. Calma, Raquel. Você tem certeza? É ele! Ele já sabe onde eu moro. Ele já sabe tudo. Calma, mamãe. Calma. Não adianta se desesperar. Ele tem meu telefone, ele tem meu endereço, ele sabe onde eu trabalho. Só quando ele bater aqui na minha porta, Ivone. Eu vou buscar um convidável para você. Mas por você eu sou um eterno apaixonado. Me aguarde. Amor, Marcos. O que eu faço, Ivone? O que eu faço? Bebe. Bebe, Bebe. Se acalma. Tem que raciocinar com a cabeça fria. É isso que ele quer. Te deixar assim, nesse estado. Como ele fazia sempre. Mas agora tem uma diferença, Raquel. Ele não tem como entrar aqui se você não quiser. Se ele forçar, chama a polícia. Coloca ele na cadeia. Era isso que você devia ter feito há muito tempo. Fred, o que aconteceu? A Selma me disse que você não foi à escola hoje. Por quê? Não estava me sentindo muito bem. O que você tem, meu filho? Não, nada. Eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez muito bem, mas... Agora eu já estou bem, melhor. Eu não gosto que você perca a aula, Fred. Você vai ficar atrasado em relação à sua turma. Mãe, um dia. Tomou algum remédio? Será que não é melhor a gente ir ao médico, meu filho? Eu já te filalei. Estou me sentindo bem já. Vou mandar a Selma fazer uma sopinha para você. Mãe, eu não estou doente. Eu tenho uma surpresa para você. Surpresa? Vem comigo. Aonde? Vem comigo. Ah, mãe. Vamos. Aonde, mãe? E aí, gostou? Para que isso? Ué, é uma bicicleta, Fred. Mas eu já tenho bicicleta, mãe. Ah, mas não é para você. É para mim. Para ti. Para quê? Você vive dizendo que não tem companhia para andar de bicicleta. Agora eu vou poder acompanhar você. O que você acha? Ah, tá bom. Ué, não gostou, meu filho? Gostei, mãe. Eu vou poder, inclusive, acompanhar você nos seus passeios de educação física. E assim eu me exercito um pouco. Aham, só isso? É. Vamos fazer um passeio mais tarde? Tá, mais tarde. Outro dia. Não, outro dia não, Fred. Hoje. Fred, eu estou falando com você. Eu quero estrear essa bicicleta, Fred. Você gostou da cor? Fred não veio hoje? O que será que aconteceu, hein? Coincidência, né? Hoje é o dia que a Raquel também não dá aula. Mas ele não falta nunca. Antes de conhecer a professora de educação física. Ai, sinceramente, Paulinho, eu não acho que esteja acontecendo nada entre eles. Não ainda. Não, acho que eles se entendem bem. Só isso. Marcinha, você não sabe que toda aluna se apaixona por professora e todo aluno se apaixona por professora. Eu nunca me apaixonei por um professor. Eu já, Pedro. Quem? Eu não vou falar, você vai ficar rindo de novo. Ah, fala, Paulinha, já sei. Professor Luíde. Não vou falar, Marcinha. E além do mais, não vai levar nada mesmo. Depois, professor é pobre, entendeu? De pobre, basta eu. É, trocou. Alô. Laura. Oi, Marcinha, tudo bem? Tudo bem, onde é que você tá? Eu tô no Rio. Eu tô no meu apartamento. Eu vim resolver umas coisas, pagar umas contas. Mas eu tô indo viajar hoje mesmo. Ai, que bom que você me ligou. Eu tava com saudade. Na verdade, eu queria ter falado com você antes de você viajar, mas não deu. Pois é. Eu saí meio às pressas. Mas eu tô aqui pertinho. Eu tô passando uns dias em Friburgo. O ar puro, o clima da montanha, acho que vai me fazer bem. E como é que estão as coisas? Hum, nada de novo. Eu tava pensando que nós poderíamos nos encontrar. Você, depois da aula, não quer passar aqui na minha casa? Claro. Eu vou adorar ver você. Ótimo. Acho que podíamos comer alguma coisa também. Adorei a ideia. Tá bom, então eu tô esperando você. Pessoalmente, nós conversamos melhor. Anota meu endereço. Tá bom. Sei. Uhum. Tá bom. Um beijo. Outro pra você. Tchau. Laura, eu imagino que você deva estar muito chateada com o que você viu. Mas eu só fiz um favor. Doutor César, que me pediu que você fizesse uma massagem nele. Porque antes e depois de uma cirurgia, ele fica muito tenso. Eu já conheço essa história, Luciana. Se conhece, não devia estar ensinando qualquer outra coisa. Laura, eu já recebi, já fiz massagem em outros colegas aqui da clínica. Eu não vejo nenhum mal nisso. Quando eu me tornei assistente do doutor César, você sabe qual foi uma das primeiras coisas que ele me pediu? Que eu fizesse uma massagem nele antes de uma cirurgia. O que você tá querendo dizer com isso? Você tá no caminho certo. Não entendi. Entendeu. Claro que você entendeu. Você é inteligente, esperta, sabe exatamente o que quer e como fazer pra conseguir. Laura, você tá nervosa. Continue agindo assim, Luciana. Que em breve você vai alcançar o que deseja. Senão você tá confundindo as coisas. Mas toma muito cuidado. É preciso ficar atenta. Porque depois de um tempo pode aparecer uma outra. Com bastante capacidade profissional pra tomar o seu lugar. Escuta aqui, eu não admito que você fale assim comigo desse jeito. Eu não fiz absolutamente nada de errado. Eu não tenho o menor interesse em ocupar o seu lugar como assistente, nem muito menos o seu posto de primeira dama. Eu pensei que você fosse uma coisa, Luciana. Mas na verdade eu tô vendo que você é outra. Você ficou fazendo o papel da interessada, da aplicada, da profissional dedicada. Mas na verdade você tava preparando o terreno pra dar o bote. Olha aqui! Se tem alguém fazendo alguma coisa de errado aqui, eu posso lhe garantir que não fui eu. Se tem alguém aqui com algum comportamento estranho, foi o seu noivo. O seu amante, o seu chefe, sei lá o que ele é seu, né? Ele sim tá dando em cima de mim. Era isso que você queria saber? Pois bem, está. Se eu quisesse, já tinha acontecido. Mas se não aconteceu, foi porque eu não quis. Então eu não adianto que você venha aqui me acusar de uma coisa que eu não fiz. Nem muito menos jogar a culpa pelo seu casamento dentro do espaço. Ah, eu já vi quase todos os filmes que concorreram ao Oscar. Nossa, todos maravilhosos. Mas eu acho que Chicago merecia mesmo ganhar. Ah, eu não vi quase nenhum. Também eu saio daqui tão cansada que me falta ânimo. Que loucura. Sim, vamos embora. Laura, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Atrapalho? Mãe? Como vai, Leonora? Aula particular de natação? Imagina. Nós nos encontramos aqui por acaso. Por que você não me chamou, meu filho? Esqueceu que combinamos de andar de bicicleta juntos? Esqueci. Comprei uma bicicleta só pra poder fazer companhia pra ele. Vive reclamando que não gosta de pedalar sozinha. Eu não sei da onde tu tirou isso, mãe. Tu sabe que eu gosto de ficar sozinha. Nunca sabem o que querem. E nunca estão satisfeitos. Bom, vocês me dão licença, mas eu ainda tenho que passar no banco e no supermercado. E eu vejo você na escola, Fred. Até logo, meu amor. Tchau. E o que é que ela tem? Nada. Vocês marcaram esse encontro aqui, meu filho? Tu não ouviu ela dizer que foi por acaso? Fred, se você continuar assim, eu vou falar com Helena e vou mudar você de escola. Mas por quê? Porque eu não tô gostando nada da relação dessa professora com você. Mas mãe, ela não fez nada. Mas é melhor eu fazer alguma coisa antes que ela faça. Mãe, escuta que eu vou te falar. Se tu falar com a Helena, se tu por acaso me tirar do colégio, eu desapareço de casa. Pra sempre. Eu vou abrir a porta pra eu não ficar na música, tá bom? Um momentinho, um momentinho. Vamos. Pode falar, Andorra. Oi, nunca comi, Andorra. Saudade. E aí, professora? Oi, professora. Tudo bem? Tudo, exatamente o que a senhora deixou. Aí é que é bom. Vamos na cantina? Tá bom. Tchau. Tchau, Lindão. Quer o café? Eu vou fazer. Por favor. Posso fazer uma pergunta? Pode. É verdade que você está separada da sua mulher? Ô, Salete, isso é pergunta que se faça? O que tem? É, Salete, é assim. Eu e minha mulher estamos separados. Por quê? O que eu estava pensando. Se você não está mais casado, você bem que podia casar com a minha mãe. E aí, você vê pai de uma vez pra sempre. Eu não estou acreditando, Salete. Você não pode ter falado uma barbaridade dessa. Mas, mãe, o que tem? Ele está sozinho, você está sozinha. E eu não tenho pai. Eu queria que o chão se abrisse pra eu afundar e desaparecer pra sempre. Fernanda, calma, calma. O que você vai pensar? Que eu converso sobre essas coisas com ela, Théo. Eu não pensei em nada disso. Mas você falou que eu tinha filme e eu ouvi. O que eu falei? O que eu falei? O que você vai inventar dessa vez? Eu ouvi você falar. Agora o Théo está sozinho, está livre. Mentira! Verdade! Por que vocês estão brigando? Vocês podem me explicar? Isso mesmo. Por quê? Porque você é mentirosa. Você é mentirosa, você inventa histórias e você me deixa envergonhada na frente do Théo. Você que é mentirosa! Você que é mentirosa! Me fala na escola também. Porque outro dia a professora dela me chamou e me fez mil perguntas incômodas, chatas. Tudo isso porque ela, na sala, vive falando pros amiguinhos que o pai dela é músico, que o pai dela trabalha no Nick Bar, que o pai dela se chama Théo. Qualquer dia desses vão te perguntar na rua se você é pai da Salete. Eu vou falar com ela. Ninguém melhor do que eu pode saber o que você está sentindo. Perdi dois, Marina. Dois abortos espontâneos. Um deles já com quatro meses era uma menina. E esse chama Dorothy, o nome da mãe do meu ex-marido, que era americano. Não deu pra saber se era menino ou se era menina. Melhor. Você ainda não sabe o sexo. Parece que a criança fica... Fica menos real, entende? Não sei, acho que isso faz a gente... Sofrer menos. Fingir que não aconteceu, partir pra outro. Se bem que eu perdi dois, um seguido do outro. Olha, essa conversa não está fazendo muito bem, não, meu amor. Vamos nessa. Não, é isso mesmo, sabe? Eu tenho que me acostumar, eu tenho que estar preparada. Porque imagina quantas histórias dessas eu vou ouvir na vida. Eu sei, meu amor, mas não assim em cima. Tenho que esperar passar um tempo, pelo menos. Tenho que encarar. Vai fazer o quê? Eu sou diplomada em fracassos. Pega dentes, ilusões. Sabe que eu já quebrei minha cara tantas e tantas, mas tantas vezes que eu até já perdi a conta. Aí esse demônio vai quebrar de novo, né, Estela? Com esse amor proibido aí pelo Padre Pedro. Um amor proibido não é obrigatoriamente um amor impossível, Diogo. Eu acredito que eu ainda vou realizar esse sonho. Ainda que tenha que falar com o Papa. Não, não, você não entendeu direito. Presta bem atenção. Eu vou repetir outra vez. Olha, a roupa veio, vocês mandaram a roupa, mas mal passada. É, claro, a roupa veio limpa, mas muito mal passada. O friso da casa do meu marido está torto e ele é muito exigente. Ei, vó, falando alto desse jeito, sabe, nem precisa de telefone. O cara lá da lavanderia recebe transmissão direta, sabe, ao vivo. Olha, presta atenção, eu vou repetir tudo outra vez. Você sabe? Desculpa, vó, mas não dá pra aguentar, sabe? A terceira vez que isso acontece, minha cabeça está estourando. Mas, Doris, eu preciso que ele pegue a calça do seu avô pra passar outra vez. Eu não vou pagar serviço mal feito. Tá, 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 tá bom, vó, olha, eu vou sair. Me dá calça que eu passo na lavanderia e deixo lá, tá? Eu reclamo, eu brigo, eu faço tudo. Mas me deixa tomar o meu café em paz.